E aí galera, a Alia falando ao vivo de Paris para o primeiro e único Ladyblog Ela é louca, ama as borboletas e gosta de se sentir como elas, livre e solta Na cabana da Indy E você me perguntou para ficar por cima Eu disse que já te disse que eu pensei que você deveria ter sido Ela é louca, você estudou ela? Não, eu estou vivendo ela Estou apaixonada pela Lyle desde o primeiro ano O primeiro da humanidade é quem vai ser a senhora Fargo Eu junto solenemente ser sua amiga leal enquanto o sol e a luz existirem Você tem um jeito com as palavras Edmund? Como pensou nisso? Não é assim que te chamo? Só... uma pessoa Agora são duas Suas asas carregam a força de um leão É como se sua vida fosse uma música e ela fosse seu próprio café A vida eu ouço todo dia acontecer uma aventura Eu sou uma princesa mágica de outra dimensão Eu amo você, você é sua amiga todo o resto de nossas vidas E eu amo você E eu amo você E eu amo você Eu vou ser sua amiga pelo resto de nossas vidas Vamos ter muitos conflitos ainda E o que vamos fazer? Vamos dar um jeito Nós vamos sempre dar um jeito Porque somos amigas E se as coisas complicarem Vamos jogar sorvete uma na outra Mas ainda vamos ser amigas mesmo assim Porque é isso que as pessoas sensatas fazem Quer dizer que agora acabou o nosso conflito? Não Agora temos outro Aplausos pra Julie Entendam Por quanto tempo eu vou ter que viver no mundo do meu pai? Até você torná-lo seu Riley Sabe a coisa que mais quero no mundo? Lá em frente Vai acontecer Eu vou E quando eu vou Ainda vai ficar do meu lado? Aqui Ela é louca Porque a loucura É a forma mais bonita que ela encontrou de amar